Música Fotos de casamentos produzidas com muita criatividade e descontração. Acompanhe na reportagem de Paula Rabelo. Música Praças e parques deixaram de ser os locais preferidos dos noivos na hora de montar o álbum de casamento. A nova tendência é apostar em lugares como este aqui, com um clima mais descontraído e bem distante do tradicional. E o Descolado de hoje trouxe um casal de modelos e está aqui para acompanhar o ensaio produzido pelo fotógrafo Denilson Soares, que irá nos contar quais são essas novas tendências. Denilson Soares é fotógrafo de casamentos há 16 anos e criou novas formas e buscou lugares diferentes para clicar noivos. Teve gente que já pediu para fazer em cachoeira, mercado central, centro da cidade, dentro de ônibus. A bióloga Mariana Mourinho e o policial militar Glauber Clayton se casaram no ano passado. Eles decidiram fazer o álbum de fotografias perto da natureza. Para isso, os dois escolheram o distrito de macacos na região metropolitana de Belo Horizonte. No final a gente gostou bastante, a gente curtiu bastante a sessão de fotos e o resultado ficou muito bom, o álbum ficou muito bonito. A sessão de fotos para álbuns de casamento é feita normalmente depois da cerimônia religiosa, para que o noivo não veja antes o vestido da noiva. As fotos levam cerca de 4 horas para serem produzidas. O custo é de 3 mil reais em média. O casal Mariana e Glauber ficaram satisfeitos com o resultado do álbum de casamento. Acho que como todo casal, a gente buscou vários preços, vários profissionais, né? E eu acho que o custo-benefício foi muito bom. Marcelo Caetano é responsável por uma boate em Belo Horizonte. Ele diz que o local é uma boa opção para fotos de casamento. Nós sempre temos a procura para fazer fotos em ensaios sexuais. A responsabilidade de um fotógrafo de casamento é grande para realizar o sonho dos noivos. Hoje as noivas são mais exigentes, os noivos também. Hoje elas não querem álbuns tradicionais, já querem um álbum mais trabalhado. Então nós temos que continuar criando, criando cada vez mais. Música 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 Música